João Lisboa hoje está entristecida com a morte do grande político doutor Ságio Dino. De novo, de novo, de novo, de novo. Eu tento falar Flávio. João Lisboa hoje está entristecida com a morte do grande político doutor Ságio Dino, pai do nosso governador. Nossa cidade, o Maranhão, por inteiro, perde um grande político, um grande escritor, advogado, que muito fez por nossa querida João Lisboa. Eu decretei luta oficial por três dias em nosso município em respeito a esse grande homem. Que Deus venha confortar a todos os familiares e a todos os jovens loenses que neste momento estão sentindo a grande guerra.